Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tudo tranquilo, o meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS e essas são as verdades de 1º de abril. Cabeçotes das Hondas 300 não trincam. Donos de XT660 e TDD660 conseguem fazer média maior do que 22 km por litro. Motos BMW não dão manutenção. XJ6 dá pau em qualquer moto da categoria. Cortar giro não é mais coisa de retardado. XT660 e TDD660 não vibram e tem um motor extremamente linear. Hornet é a moto mais forte da categoria. Acelerar no retão é sim ser piloto. CB300 é quase uma Hornet e XRE300 é quase uma F800. Quem compra peça usada sem procedência não é um filho da puta. Pneus remote são um ótimo negócio e super seguros para equipar a sua moto. Trocar o filtro de ar aumenta a potência da moto. A CBR600RR 2007 e 2008 não fumam. Pode comprar sem medo. Capacete aberto, sem queixeira, é super seguro sim. Tenerê 250 é uma moto muito forte. Furar o escapamento aumenta a potência da moto e deixa a moto com um ronco muito bonito. Motos 150 cilindradas são muito fortes. O cubo da roda traseira da Tenerê 250 e Lander 250 é de ótima qualidade. Artigos de review da internet te tornam especialista em motocicletas. Expedição padaria é super radical e te traz muita experiência. Grau é arte. Raspar o kit faz parte. Você pode comprar uma moto 600 cilindradas. Manter e dar rolê sempre que quiser ganhando mil reais por mês. Militec funciona assim e prolonga a vida útil do motor pelo menos em duas vezes mais. Harley Davidson não vaza óleo parada e seus donos não precisam se preocupar em ficar verificando o nível do óleo sempre antes de sair. Moto monocilíndrica com escapamento esportivo tem um ronco lindo. Assistir vídeos de dicas de pilotagem te tornam um piloto profissional. Aumentar a largura do pneu da moto não faz a mínima diferença na ciclística e é até melhor a pilotagem. Andar sem luva de proteção é um ótimo negócio. Afinal caso você caia não vai fazer a mínima diferença estar com ou sem luva. Então é isso galera. Essas foram as verdades do 1º de abril. Caso tenha gostado deixa um gostei do vídeo. Se não for inscrito no canal se inscreve no canal. Dá uma olhada nas playlists. Dicas, aventura e diário de quarentena do motociclista. Que sempre que possível eu estou postando vídeos ali. Agora assim que acabar a quarentena os vídeos de rolê vão voltar. Vai ter acampamento, vai ter vídeo subindo morro, botando moto no barro, passando em alagamento. Só precisamos poder sair pra rua que os vídeos voltam. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!